Música Então, vendo a dificuldade do ser em Belo Horizonte e o nosso coração tão íntimo, intimamente ligado ao Instituto Ser, às obras do Aroldo houve em nós uma grande comoção, um grande entusiasmo de todo o Paraná, né? Curitiba, hoje nós estamos com 25 voluntários que trabalham diariamente para que isso tudo aconteça, para a gente estar aqui tem algum voluntário lá trabalhando porque os recursos, vocês sabem, são poucos e a gente depende dos eventos para isso e essa disposição ao trabalho, eu acho que vem mesmo de Jesus, né? das obras, da peregrinação eu acho que nós somos muito felizes de estar aqui de ser super bem recebidos um amor, uma cidade muito acolhedora e eu acredito que o Aroldo, o sentimento que ele está é magnânico mesmo, é muito bom muito obrigada pelo acolhimento e por receber o ser aí na cidade de vocês É a primeira vez que vocês vêm a Paraíba? Primeira vez Nós de Curitiba é a primeira vez E para o pessoal daqui que não conhece o ser você poderia falar assim, basicamente, como é que é o trabalho o portal, as iniciativas que tem no ser? Sim, o portal ser hoje, no www.portalser.org disponibiliza vários materiais ligados, muito intimamente ligados às obras de Chico Xavier Então nós temos hoje duas grandes frentes que é os sete minutos com Emmanuel tanto agora como o vídeo que é disponibilizado gratuitamente como os estudos da quinta-feira das obras dos Levíticos fazendo um grande conjunto do Velho Testamento, do Novo e da obra de Kardec o Aroldo consegue em uma hora e meia toda quinta-feira fazer esse estudo ao vivo pelo YouTube dentro do YouTube vocês chamem Portal C e lá nós temos o nosso portal que está disponibilizado ao vivo ali direto de Belo Horizonte para todo o Brasil E nós tivemos aqui também o lançamento de uma obra Gente, veio fresquinho aqui Esse livro foi nos recomendado não abrir as caixas então a curiosidade era nossa também porque ainda estava colado então muito, muito maravilhoso o Aroldo se pôs hoje mas é um livro muito trabalhado feito com muito carinho por todos nós é o nosso primeiro livro mesmo publicado pelo ser eu sou muito feliz e muito mais de ser aqui com vocês muito obrigada nós tivemos essa grata surpresa, agradecemos nós nem nós sabemos, olha esse livro já está disponível a venda na internet também? já estamos dentro do Portal C tem um link ali que chama Loja do C dentro da loja, hoje todo o material que a gente disponibiliza sem custo de frete para o Brasil inteiro comprando não tem custo o frete que eu acho que pesa no Brasil, nesse grande Brasil nosso que é as distâncias então hoje a gente está fazendo um trabalho para que não precise pagar frete nenhum colaborador que maravilha muito obrigado, viu Jéssica, pelo trabalho de vocês muito obrigado 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 muito obrigado